Pergunta 178 Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal experiência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então é possível que um Espírito reencarne em um mundo inferior. Claro que lá, naturalmente, ele terá um avanço, estará num nível intelectual e moral superior. E ele vai ajudar o progresso daqueles, muitas vezes passando pelas dificuldades que muitos entraves que ele possa ter colocado na vida de outros agora, colocarão na sua vida e ele os superará para ajudá-los. É a solidariedade das reencarnações. São solidárias umas com as outras e todas cumprindo o dever máximo, o objetivo máximo, o progresso do ser. Pergunta 178A Mas não pode dar-se também por expiação? Interessante, né? Não, mas você pode ir para um mundo inferior para cumprir uma missão, levar seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas também não pode ser para expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores Espíritos rebeldes? Resposta Então, vamos lá. O fato de esse Espírito estar em um mundo inferior não significa que ele retrogradou. Todo o progresso intelectual e moral que ele alcançou, que ele desenvolveu, com ele permanece. Ele pode não ter os meios para dar vazão àqueles progressos intelectuais e morais. Mas, ele não vai perder aquilo, ok? Isso é muito importante, porque senão a gente confunde as coisas. Então, vamos lá.